E pra cada receio, fé renovada. Pra cada tropeço, a certeza de um novo recomeço. Pra cada dúvida, a sabedoria de escolher um caminho melhor. E pra cada dificuldade, um sopro de esperança. E que venha mais uma semana linda, mais uma semana abençoada. Que venha uma semana cheia de coisas boas pra todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Obrigado.